A decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a prisão em segunda instância repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o deputado, o presidente da casa, Adhemar Traiano, cumpriu-se a Constituição. Outros deputados destacaram a importância de se aprovar a PEC da segunda instância no Congresso. Como advogado, eu tenho a minha opinião sobre o aspecto jurídico. Portanto, realmente, toda a nossa legislação, o Código Penal, ele estabelece como regramento que prisão, em segundo grau, ela não é permitida apenas após transitar em julgado uma sentença. É claro que tem o aspecto político, emocional, no país houve uma comoção em relação à a questão Lava Jato e aí instituiu-se a prisão em segundo grau. Essa leitura é uma leitura que eu tenho sob o aspecto jurídico. Agora, os juristas renomados como os nossos ministros decidiram, decidiram pela Constituição e pela lei. Nós não podemos apenas decidir uma matéria da importância e da magnitude como esta pela comoção. Questão de punibilidade, entendo eu, que deve realmente quem cometeu o crime pagar. Agora, nós temos uma Constituição que estabelece regras e só se pode alterar isso através de uma PEC fazendo uma alteração na Constituição, o que já está tramitando na Câmara Federal e no Senado. E essa PEC, o senhor é favorável? Eu não tenho nenhuma dificuldade de afirmar que sou favorável. Agora, é uma decisão de plenário, é soberana a decisão. Acredito que, pelo que eu conheço, terá dificuldade de aprovação, sim, porque é um colegiado novo, de tendências de toda a ordem e é uma alteração da Constituição. Eu não posso prever o resultado, mas eu falo aqui, pelo momento, naquilo que nós temos estabelecido em lei como uma matéria já amplamente discutida e está escrito na Constituição. Eu falo por aquilo que eu conheço hoje. Sobre o futuro, não posso avaliar. Eu acho que a saída do Lula, primeiro, foi uma tragédia, né? Ao meu ver, foi um retrocesso que o STF fez. Porque, se a gente analisar aqui, dos 194 países da ONU, o único país que não tem condenação em segunda instância, tinha e foi derrubada, é o Brasil. É uma vergonha. Isso aí faz as pessoas ao redor do mundo acharem que no Brasil, que nós não queremos combater a corrupção. Nós queremos, sim. O Lula não oferece perigo para ninguém. O Lula continua condenado e inelegível. Apenas está cumprindo a condenação em liberdade, o que é uma vergonha. Eu espero, realmente, que o Congresso Nacional vote a PEC com as 100 ideias o mais breve possível e coloque esse marginal na cadeia de novo e tantos outros que saíram junto com ele. É uma vergonha para o Brasil. É um tapa na cara do brasileiro e da Lava Jato. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar a PEC que determina a prisão após condenação em segunda instância. O Brasil voltará a ser, lamentavelmente, o país da impunidade, porque agora só cabe prisão depois do trânsito julgado. Isto é, anos e anos passando por várias instâncias. Isto é uma atração para a criminalidade. Não se duvide. O Brasil pode se tornar o paraíso da delinquência. Lamentável que este Supremo seja tão vacilante e tão incoerente com os anseios da população brasileira. Vamos aguardar os acontecimentos. Mas foi uma noite triste. O Brasil viveu um regime de fechamento e de exceção com o cesseamento dos direitos individuais e ferindo o Estado Democrático de Direito no nosso país. Portanto, eu quero parabenizar os ministros que, com muita competência, recolocaram a Constituição e o que está na Constituição como guia da nossa nação para garantir a paz e o fortalecimento das instituições democráticas no Brasil. E um grupo de senadores se reuniu ontem para traçar estratégias para aprovação da PEC da segunda instância no Senado. Eles divulgaram um vídeo nas redes sociais. Uf, a Leila, o Lazer, o Eovício Girão. Estamos aqui discutindo a melhor estratégia para aprovação da prisão em segunda instância. Sempre defendemos a prisão em segunda instância. Vamos continuar defendendo. Hoje é segunda-feira, não tivemos sessão, mas amanhã certamente teremos. E nós continuaremos essa luta. A prisão em segunda instância hoje é uma causa nacional. É a prioridade do povo brasileiro. E temos o apoio de outros senadores e precisamos principalmente do apoio de vocês todos no Brasil nas redes sociais. Vamos continuar em mão dupla, juntos. Muito bem.